Mude, tente mudar, Cabeça pra Cima Olá, sempre bom estar com você aqui no Cabeça pra Cima, a cada dia podendo estar aí na sua casa, pertinho de você, falando sobre aqueles temas bacanas, né? Que ajudam a gente no nosso dia a dia, provocam boas reflexões para que nós possamos estar sempre com uma vida plena e abundante. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pelo seu feedback, porque você nos acompanha, especialmente você, querido semeador de boas novas, que ora pela boas novas, que nos ajuda financeiramente para que nós possamos estar no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu não consigo passar aqui sem agradecer você, dada a importância que você tem aqui conosco a cada dia. E aí reforço que nós também oramos por você, para que o Senhor possa manter a sua boa mão sobre a sua vida, da sua família e para que ele possa atender os desejos do teu coração de forma plena, que você possa ter muitas alegrias e continuar com a chama de ser o missionário, de divulgar o amor de Jesus sempre acesa no seu coração. Muitíssimo obrigada mais uma vez a cada um de vocês. Cabeça pra Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema que é muito importante, mas que nem sempre nós damos a ele a devida importância. Verão, sol forte, altas temperaturas, às vezes um calorzinho que a gente pode dizer até gostoso, não é mesmo? São sempre um convite à exposição solar. O sol é muito bom, é importante para a nossa saúde e nós devemos aproveitá-lo, mas para poder usufruir de todos os benefícios que o sol nos oferece, é importante a gente cuidar da nossa pele. Você sabia que o câncer de pele é o câncer de maior incidência em toda a população? E as pesquisas indicam que 25%, ou seja, um quarto, ou seja, a metade da metade de todos os cânceres que acometem o corpo humano são de pele. Aí a gente precisa cuidar. Por isso que o Cabeça pra Cima de hoje quer sensibilizar você e chamar sua atenção para esse tipo de câncer. Nosso tema de hoje, câncer de pele. Começamos com o nosso informativo e já já apresento para vocês os nossos especialistas que vão nos orientar sobre essa questão. A exposição ao sol de forma inadequada pode trazer inúmeros prejuízos à saúde, além de ser responsável pelo câncer de maior incidência no Brasil, o câncer de pele. Esse tipo é o mais comum de todos os cânceres e representa quase a metade dos diagnósticos da doença. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, mais de 188 mil novos casos no Brasil foram diagnosticados no ano passado. O câncer do tipo melanoma tem incidência menor, porém corresponde à maioria dos casos de morte. Em países desenvolvidos, a sobrevida média estimada para pacientes com a doença é de 73% em 5 anos, ao passo que em países subdesenvolvidos, essa estimativa é de 56%. É isso aí, a gente vai conversar, portanto, com você sobre câncer de pele, uma doença que é muito importante. Nosso país é um país tropical, sujeito a altas temperaturas e nem sempre a gente dá importância. Você vai ver porque que você, mesmo aí novinha, mocinha, menininha, tem sim que cuidar da sua pele para já se prevenir sobre o câncer de pele. Tá bom? Para falar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio o Frederico Lucas, ele que é cirurgião plástico, chefe do Departamento de Cirurgia Plástica do Hospital Mário Cruyff. Ele também é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a SBCP. Acertei tudo? Tudo certo. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Isso aí. Também conosco, Elisabeth Dias Rocha, ela que é dermatologista, chefe do Departamento de Dermatologia do Hospital de Força Aérea do Galeão e também membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Diz que o dermatologista é linha de frente dessa história do câncer de pele, né? É verdade. Muito bem. E completa o nosso time, o Eduardo Porto Leite, cirurgião plástico e também membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a SBCP. E ele ainda é da Associação Médica Brasileira, a AMB. Muitíssimo obrigada. Obrigado a vocês. Também aí, linha de frente, né? A cirurgião plástica, muitas vezes, é necessário para atuar, né? Nesses processos do câncer de pele. É interessante porque quando a gente pensa em câncer, a gente sempre pensa em tumor, né? O câncer de pele também vai dar para a gente essa característica de tumor. Porque, quer dizer, se eu não tiver um tumor, não preciso me preocupar porque é por aí. Normalmente, ele começa com uma lesão pequena, né? Então, é muito importante o paciente estar atento a sinais novos, né? Que ele nunca tinha observado anteriormente. Ou mesmo um sinal que ele já tinha, começa a mudar as suas características. Então, ele começa realmente pequeno, né? Que é o momento ideal para se atuar, né? Que a gente tem mais chance de cura, de resolução. E se não houver um diagnóstico precoce, um tratamento, aí sim, ele vai crescer de tamanho. Quanto maior o tumor, maior a chance de metástase, né? Dependendo do tipo, nem todos realmente, como a gente vai conversar, não metástase. Mas aí já é um estágio mais avançado, onde a gente vai ter mais dificuldade em resolver essa situação. Ela vai ser tratada, mas pode já ter uma metástase e aí o quadro se agrava. O que é exatamente o câncer de pele? O que é? O câncer de pele é uma degeneração maligna da pele, que tem como principal causa, como principal fator etiológico, a radiação ultravioleta. Por isso que é importante nós conhecermos o que pode causar e como preveni-lo. Perfeito, né? A gente sempre fala, né? Pensou na pele, a gente fala logo do sol. Na minha abordagem ali, eu já fui culpando o sol pelo câncer de pele, né? Porque, na verdade, ele tem, entendo que uma, talvez seja uma das causas preponderantes, né? Mas é isso mesmo? O sol é o principal? O sol é o principal fator. Hoje em dia a gente sabe que a radiação ultravioleta, né? Porque o sol são vários raios, né? Mas a gente sabe que a radiação ultravioleta, que é um composto do sol, é o principal fator para o desenvolvimento do câncer de pele. Principalmente, né? Que existem várias radiações ultravioletas, o VA e o VB. São os principais causadores do câncer de pele. E o VB é o principal deles, né? Que é a radiação que incide naquele horário que a gente sempre orienta, entre 10 e 15 horas, é quando ele está mais intenso e ele que tem o maior potencial de malignização. O VA também, mas o VA é mais, também tem a sua importância, porque ele é mais para o envelhecimento. Para o envelhecimento. O envelhecimento precoce da pele, o VA tem maior participação e está presente o dia inteiro. Complementando a sua pergunta, existem vários fatores, alguns outros fatores importantes também. Existem fatores genéticos, alguns deles têm uma predisposição genética e algumas questões ocupacionais. Alguns tipos de substâncias podem, em uma porcentagem pequena, levar ao aparecimento de câncer de pele também. Seria até mesmo uma doença ocupacional. O pessoal tem falado muito, né? O mundo está mudando em uma velocidade extraordinária, o tempo, a temperatura, o sol, essa coisa toda. Outro dia a gente falava aqui de cuidado, porque o dia inteiro, os raios aí, não sei quais deles aí, mas eles estão muito fortes, então todo mundo tem que se proteger. Como é que é? O que está acontecendo aí com o nosso sistema solar ou que nível de preocupação maior, que cuidados maiores a gente deve tomar nesse momento, com essa questão da mudança climática? Como é que é? Eu acho que os cuidados são fundamentais, né? Eu costumo dizer que o melhor tratamento é a prevenção, né? Então, principalmente já sabendo que o sol é o principal fator relacionado, é proteger com o protetor solar, né? Então, o protetor solar, antes de sair de casa, principalmente, né? Então, vai sair de casa, vai se expor ao sol, passa o protetor solar já. A gente sabe que, principalmente nesses horários que a gente comentou, das 10 às 16, a radiação, ela é aumentada. Então, principalmente nesses horários, mas sempre, né? Sempre antes de sair de casa, utilizar o protetor solar e, além disso, se for praia ou local que tem maior exposição, trocar o protetor solar a cada duas horas, repassar ele, fazer a manutenção, que também é importante, né? Esse detalhe que você falou realmente é muito importante, porque a gente conversando, né? As pessoas são muito resistentes a usar filtro solar, principalmente no dia a dia. Então, quem usa só de manhã já fica se achando que está super protegido e não é a verdade. O filtro, ele tem uma durabilidade, ele dura em torno de duas a quatro horas no máximo, então ele tem que ser reaplicado, né? Então, se a pessoa trabalha num ambiente muito ensolarado, tem que reaplicar com mais frequência, na praia, ao ar livre, de uma maneira geral. E não é só o fotoprotetor que é importante, o vestuário também, as roupas de preferência. Claro que com o nosso calor fica difícil, mas se possível, de manga comprida. O tecido também é importante, o tecido sintético protege melhor, enquanto que o algodão nem tanto. Chapéu, óculos, porque a gente não pode esquecer dos olhos também, né? Que também sofrem com essa radiação. Então, são várias medidas. Até o vidro do carro ajuda a proteger. Então, estando no carro, fechar os vidros já protege da radiação ultravioleta B, que é a pior delas. Basta fechar mesmo, ou ele precisa ter algum tipo de película. Com a película melhora, né? Então, assim, quanto mais medidas preventivas, melhor, né? Porque, realmente, a comprovação de que a radiação ultravioleta é o fator mais importante é que a maioria desses tumores acontece em áreas fotoexpostas. Não que não possa acontecer em outros locais, mas é muito significativo. E a radiação, ela sempre existiu, na verdade, e essa questão do câncer de pele. É que a cada momento a gente faz mais diagnóstico, né? Hoje a gente tem mais recursos para fazer o diagnóstico precoce. Então, a gente sabe a importância, realmente, da prevenção. Acho que a prevenção, um conhecimento muito importante, é que deve-se começar na infância. Então, o papel das mães, do ponto de vista educacional, de prevenir essa exposição para as crianças é muito importante. Alguns trabalhos mostram que boa parte da exposição de radiação ocorre na primeira infância, até os 18 anos. Então, se a gente puder prevenir, educar as crianças que usem todos esses métodos que eles já comentaram corretamente, vai se prevenir lá na frente, quando a pessoa tiver uma idade para aparecer os tumores, que isso tenha sido feito e não apareça essas lesões na idade adequada. Além do apoio educacional de se prevenir do sol corretamente. Hoje em dia, cada vez mais, tem se preconizado isso, tem se obtido um relativo sucesso, mudando aquela cultura de exposição solar e de bronzeamento que era vigente até pouco tempo atrás. Exato. A ordem era, né? Você ficar lá na praia, feito lagartixa, na praia, na piscina, feito lagartixa, né? Se expondo, queimando para ficar com bronzeado bacana. Aliás, isso aqui, quando é verão, especialmente as áreas de praia, o pessoal também capricha nessa história, né? Mas comparando hoje, as pessoas se protegem mais. Antigamente, ninguém usava filtro solar. Agora, pelo menos, existe essa preocupação com relação ao filtro, a roupa, o guarda-sol, né? A gente já observa mais isso. E foi interessante você falar essa questão da infância, porque a gente sabe que pacientes que já tiveram queimaduras solares, desde a infância, adolescência, eles são mais propensos a justamente o pior dos cânceres de pele, que é o melanoma. Então, aumenta ainda mais a nossa preocupação com relação a isso. Eu costumo dizer até que a gente vai adquirindo uma poupança de sol, né? Então, nesse caso, negativa, né? Porque a gente sabe que o sol, o dano do solar, ele é acumulativo. Então, ao longo da vida, quanto mais sol, de maneira sem prevenção, a pessoa adquiriu, maior a chance dela ter um câncer de pele no futuro. Então, é fundamental a mãe que está em casa, que tem filhos, orientar e educar a importância do filtro solar para que essa poupança dele, nesse caso negativa, não aumente no futuro e não cause danos como o câncer de pele. Além do fotoenvelhecimento também. Sem dúvida. O Frederico estava falando aqui na questão das crianças, né? A preocupação das crianças e adolescentes e tal. Mas, assim, a primeira coisa que a gente gosta de fazer quando o bebê nasce, logo depois, é dar uma passeadinha naquele sol da manhã, né? Fazer uma exposição solar, porque o sol, ele faz bem. A gente precisa do sol, inclusive, aí para processar a vitamina A, a vitamina D, né? A vitamina D, né? Essa coisa toda. Então, não é para ter medo do sol. Não, só tomar cuidado e utilizá-lo nos horários adequados, de uma forma saudável e que não haja problemas no futuro. Pequenas quantidades nos horários determinados, até as 11, 10 da manhã e depois das 4 da tarde, não é problema. O problema é no horário de pico, dependendo, logicamente, da região que a pessoa se encontra. Desculpa te interromper, mas até para você ter uma ideia, com relação à vitamina D, que realmente hoje está se falando muito sobre isso e realmente é importante, mas a gente consegue produzir a quantidade necessária de vitamina D com apenas 25% de área corporal exposta por 10 a 15 minutos. Então, não há necessidade de ficar numa exposição exagerada para se produzir a vitamina D. Então, permanece a necessidade da proteção, principalmente naqueles horários críticos. E só para aproveitar o pessoal que gosta de pegar uma corzinha e ficar bronzeado, porque vamos combinar que é bacana, né? Que é bacana e que ninguém resiste. Nunca deve queimar de uma vez só, né? Nunca querer pegar a cor do... No primeiro dia... Não se deve queimar, na verdade. Não deve queimar. Não deve queimar. Mas e para pegar aquele bronzeado bacana, a exposição... Você frequentando a praia, né? Ou fazendo esporte, atividade ao ar livre. Sempre com proteção solar, que aí a gente vai depender, né? O fator de proteção solar depende muito do fototipo, né? Se eu sou uma pessoa muito clarinha, tem que usar uma proteção mais elevada. Pessoa mais morena já pode usar um 30. A gente sempre recomenda acima de 30. E reaplicando, aplicando da maneira correta, também não adianta passar pouco, espalhar muito aquela quantidade pequena. Tem que usar o equivalente a duas colheres de chá por área ou aplicar duas vezes. A gente também recomenda. Passou a primeira, deixa secar um pouquinho e aplica a segunda. Que aí vai estar bem aplicado. E o filtro, como o nome está dizendo, ele está apenas filtrando. Ele não bloqueia. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Dermatologia não concorda muito com esse termo, bloqueador solar. Porque não bloqueia 100%. Inclusive, eu já tive uma colega que apresentou uma palestra. Ela usou uma frase que eu achei muito interessante. O protetor solar não é passaporte para o sol. Não é porque está com protetor que você pode ficar ali tranquila. Tem que ter os cuidados com relação ao horário realmente, vestimenta, reaplicar no horário adequado. Então, você acaba tendo um bronzeamento, sim. Porque aquele pouco de radiação já vai estimular o melanócito, que é a célula que produz o pigmento. Então, você consegue aquele bronzeamento lento, gradual e até mais duradouro. Principalmente que no Brasil, que a gente tem muita praia, muito sol, essa questão do reaplicar é importantíssima. Então, entrou, foi tomar um banho de mar, reaplica depois. Suor também. Suor, fez uma atividade física, fez uma corrida, tem que ser reaplicado também o protetor. Perfeito. E também, ele não é um passaporte para o sol, porque ele não vai proteger ou bloquear o sol. E nem ele vai impedir que você pegue aquela corzinha bacana, né? Porque muita gente não gosta de usar, porque acha que não vai pegar a cor. Quando eu falo, tem que usar fator 30, mas nossa, assim eu não vou bronzear. Pois é. Gente, olha só, eu preciso fazer o nosso primeiro intervalo. Vou para o intervalo e volto com vocês. Eu queria entender com vocês quais são os tipos de câncer de pele, né? É tudo igual ou quais são os tipos, tem gravidades, etc. E também, a partir de quando o câncer de pele, ele pode surgir? Crianças, adultos, como é que é isso, né? Até para que a gente possa direcionar e ter um cuidado maior, tá bom? Vou para o intervalo, mas a gente volta já já. Vamos lá. Hoje, conversando com você sobre câncer de pele. Só para lembrar, nós queremos conscientizar você sobre a questão desse problema, desse tipo de câncer, que é o câncer mais incidente no ser humano, né? Câncer de pele. Um quarto dos tipos de câncer, eles são de pele. Merece ou não merece a nossa atenção? Merece, eu acho que merece, né? Então, programa para você, né? A gente aqui orientando, dando informações. Então, quais são os tipos de câncer de pele que existem? Os cânceres mais comuns, existem três tipos mais comuns. O carcinoma base celular, que é o tumor disparado mais frequente, em torno de 60%, 70%. Segundo lugar, o carcinoma epidermoide, que tem uma gravidade maior, em torno de 20%, 25%, uma porcentagem menor, como a Elisabeth já comentou, o melanoma, que ele é bem menos frequente, felizmente, em torno de 5%, mas de uma gravidade maior, podendo até levar ao óbito. É importante salientar que ele, em geral, o câncer de pele é muito frequente, porém, de baixa gravidade. Apesar da alta incidência, apenas 0,1% da mortalidade por câncer é devido ao câncer de pele. Mas não é por isso que nós temos que descuidar. Muito pelo contrário. Pela alta incidência, ele acontece e acontece bastante. E podendo gerar grandes deformidades. Por isso que a gente não pode bobear e tomar todo o cuidado necessário para isso. O câncer de pele, ele pode também provocar metástase? Ele pode ir para outros órgãos? Sim, principalmente o melanoma. O baso celular, que ele comentou, que é o mais frequente, em torno de 70%, ele tem um poder de destruição local. Se o paciente não procurar um médico, se não for feito esse diagnóstico precocemente, dependendo do tipo, que ele tem diferentes formas de apresentação, ele pode se aprofundar muito, virar uma úlcera. Sendo na face, por exemplo, pode destruir o osso, atingir até a órbita, o globo ocular. Então, ele tem um poder destrutivo. Então, a gente também não pode negligenciar. Mas, como ele tem um crescimento muito lento, é mais fácil a gente conseguir diagnosticar no começo e resolver rapidamente o problema do paciente. O espino celular, que ele comentou, que tem essa frequência, digamos, intermediária, né? Ele também tem possibilidade da metástase, então ele também, por isso ele é mais grave que o baso celular, mas ele demora mais, ele é lento, ele não é tão agressivo como o melanoma. O melanoma, que é o menos frequente, é que é a grande preocupação. E ele pode vir numa pele sã, ou seja, um sinalzinho que o paciente não tinha antes e que surgiu, como pode vir de um sinal prévio que se transformou. Então, sempre que o paciente observar um sinal novo, ou um sinal que está mudando a coloração, o formato, tem que procurar rapidamente ajuda, porque justamente o melanoma é que tem a maior gravidade e é muito rápido. Quando a gente diagnostica ainda em cito, que a gente chama, ou seja, ele está restrito a epiderme, tirou, resolveu 100%. Agora, quando ele começa a já ter uma penetração, já começa o risco das metástases e do óbito, como ele comentou também. É o que a gente costuma, assim, mais para explicar também, o que são esses cânceres, assim, né? Por que eles chamam esses nomes também, né? Porque a gente sabe que a pele são várias camadas, né? Então, de acordo com o local que o câncer for desenvolver, então, existe esse nome técnico que a gente chama, né? Então, se ele for mais superficial, vai ter um nome, ou mais profundo, ou mais intermediário. Se atingir as células que fazem o pigmento melanócito, se chama de melanoma, né? Então, dependendo dos locais que surgirem, tem esses nomes que a gente comentou. Tem um nome que pode ser mais assustador, menos assustador, mas eu acho que na hora que a gente diz câncer, ele já assusta, né? Sem dúvida nenhuma. Não é à toa que, quando a gente quer falar de uma coisa, assim, muito ruim, que deteriora, pá, 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 a gente diz, isso é um câncer, né? Um câncer na sociedade, isso é um câncer. Porque já é algo que é capaz de prejudicar, algo que afeta a vida, afeta a saúde. Faz um sofrimento. A gente não pode pensar só na questão estética, mas pensar nela também. Então, efetivamente, precisa ter todo tipo de cuidado, né? Quem está sujeito ao câncer de pele? Todo mundo? A partir de que idade a gente pode aparecer o câncer de pele? Crianças? Todo mundo está sujeito ao câncer de pele. Algumas pessoas têm maior chance que outras. A gente sabe que as pessoas de pele clara, de olho claro, com história familiar, têm uma forma, uma incidência maior, uma chance maior de apresentar esse tipo de problema. Crianças podem apresentar também, como você perguntou, geralmente associado a alguma história genética ou algum fator pessoal que possa estar associado. Então, não é uma doença, de certa forma, democrática. Ela pode acometer todas as faixas etárias, todos os níveis sociais, de acordo com os fatores de risco. Por isso que é importante a gente conhecer, diagnosticar e tratar no início. Justamente com esse raciocínio. Mais um detalhe sobre o melanoma. Ele sofre muita ação também hormonal. Então, na puberdade, é um momento em que esses sinais podem aumentar de tamanho, modificar o aspecto e sofrer transformação maligna. Inclusive na gravidez também. Então, as gestantes com muitos sinaizinhos, ficar atentas, modificações. Então, procurar um dermatologista para fazer uma avaliação, porque ele também tem essa influência hormonal. Por isso que pega essa idade, às vezes, mais da adolescência. Eu acho que isso é muito importante, pegando esse gancho, o autoexame. A paciente, quem está em casa, ir para a frente do espelho, se examinar, se despir, se examinar. Conhecer o seu corpo, ver as pintas que tem no corpo. E aí, dos familiares também, da mesma forma dos filhos. Então, no momento que viu uma pinta que mudou de cor, mudou de textura, mudou de formato, ficar atento, procurar um especialista. É recomendado, pelo menos, uma vez ao ano, ter uma revisão com o especialista. Mas também, em casa, uma vez por mês, fazer esse autoexame. E em caso de qualquer dúvida, ir encaminhado para um especialista, para ele realmente avaliar. Pois é, Eduardo, em vez de ficar na frente do espelho, só olhando a gordurinha, a não sei o que, a celulite, se apareceu, se não sei o que, começa a olhar as manchinhas. Um outro olhar também é importante. É muito importante, que pode, inclusive, salvar a vida da pessoa. Então, começar a olhar essa questão. Agora, vocês falaram, você falou, as pessoas, as peles claras, todo mundo está sujeito, peles claras têm uma probabilidade maior. Muitas vezes, o pessoal de cor escura, os negros, eles dizem que podem, muito dificilmente, são sujeitos ao câncer de pele. Como é que é essa relação? É menor risco, mas eles podem mesmo aproveitar mais o sol, etc. A gente já viu que não é só o sol, tem as questões genéticas, mas como é que é essa relação da pele mais clara com a pele negra? Foi ótimo você comentar isso, porque é um fato. As pessoas de pele negra e com a pele morena mais escura, costumam ter essa visão. E não é real, né? Existem menos frequência, sim, porque a melanina faz uma proteção do DNA, mas não é 100% isento dessa possibilidade. Então, tem que usar filtro solar também. Não vai ser necessário 30, 60, mas um filtro 15, reaplicando da forma correta também. Então, tem que se prevenir também, evitar os exageros, não ficar realmente exposto naquele sol de meio-dia. E também tem um outro fator, traumatismos repetitivos também, podem desencadear câncer de pele. Então, na África, existe um grupo, um povo, que tem muito traumatismo nas pernas, então a prevalência de câncer na perna é maior. E nos negros também tem outro detalhe, o melanoma costuma ser mais palmo plantar. E são lesões de maior gravidade também. Fala português. Palma da mão e planta do pé. Então, realmente tem que haver a proteção, tem que ter o cuidado. E a radiação ultravioleta é a mais frequente, mas tem essa questão também de feridas, úlceras crônicas também tem que ter uma avaliação. E às vezes o diagnóstico pode ser mais difícil no paciente de pele negra, porque a lesão pode ficar mais mascarada. Então, às vezes, embora a incidência seja menor, o diagnóstico pode ser mais difícil e às vezes mais tardio. O próprio paciente não valorizar o problema que ele está apresentando. Outra coisa que a gente tem que se alientar também. O importante, acho, é ficar que eles realmente têm que ter os mesmos cuidados com todas as pessoas, independente da cor da pele. O cuidado tem que ser o mesmo, a proteção. Perfeito. Também usar a proteção, o protetor solar e tudo. Então, a gente está falando que o que pode causar o câncer de pele, a exposição solar, mais fatores genéticos, questão de, às vezes, pancadas, traumas, etc., que possam estar cometendo a pele, que podem virar o câncer, como a gente fala comumente. Então, a gente tem que cuidar. E a importância aí do diagnóstico rápido, como todo câncer, é super importante. Quanto mais cedo você identificar, mais fácil o tratamento e a cura desse problema. Eu queria, antes de encerrar esse bloco, que eu já preciso encerrar, tem uma pergunta aqui de telespectador. A gente estava falando de exposição solar, mas tem também, por exemplo, a iluminação, as lâmpadas, a luz artificial, ela pode provocar câncer? Quais são os cuidados que você precisa ter? Essa luz das casas, dos ambientes, elas não provocam o câncer. É a luz visível, que a gente chama. Elas podem agravar doenças dermatológicas. Então, pacientes, por exemplo, que têm manchas no rosto, principalmente, que surgem muito nas mulheres grávidas, que é o melasma, podem piorar com essa exposição à luz. Agora, existem as lâmpadas de ultravioleta mesmo, como essas câmaras de bronzeamento. Isso é importante ressaltar, que inclusive no Brasil já é proibido, que são câmaras com luz UVA e que podem gerar câncer de pele. Então, por isso... Eu acho muito importante falar na questão do bronzeamento artificial. Em 2009, a Visa proibiu as câmeras de bronzeamento artificial, porque está mais que comprovado o desenvolvimento de câncer nesse tipo de bronzeamento. Então, sabe que até 75% maior a chance de desenvolver um câncer de pele em pessoas... Principalmente o melanoma mesmo. ...que fazem uso da câmera de bronzeamento. Tanto é que foi proibido no Brasil e, na sequência, foi proibido na Austrália, Estados Unidos. Então, foi até uma medida que o Brasil foi pioneiro. E hoje é proibido o uso desse tipo de máquina aqui. Bacana. Está aí, viu? Então, olha, bronzeamento só natural. Artificial não vai, não. Que é furada. Você pode ficar bonita agora, mas pode ter uma consequência aí absolutamente desastrosa. Eu já vou para o nosso intervalo e volto. Vamos falar um pouquinho agora como tratar, uma vez identificado, quais são as ações, até mesmo isso, para prevenir. Depois identificou como tratar nessa sequência aí de poder informar o nosso público sobre o câncer de pele. Tá bom? Intervalo. Voltamos já já. Isso aí. Hoje, conversando com você sobre o câncer de pele, importante para a gente ter informação, especialmente porque somos um país tropical, onde o calor é forte, é significativo, e a gente precisa ter atenção e cuidado com a nossa pele. aqui, a gente está falando, né, sobre essa questão do câncer, a incidência. Vocês já deram várias dicas a respeito disso, mas quais são os sintomas, né? A gente, às vezes, não fica lá fazendo o diagnóstico, procurando nada para ver, não quer nem procurar, não quer nem achar. Então, não vou procurar, quer mais não achar, né? Mas quais são os sintomas que vão, de repente, alertar, e mesmo que a gente não tenha procurado, opa, se tem aquela questão, aquele sintoma, a gente deve procurar um especialista rapidinho. Dois tipos de lesão que a gente tem que tem que se preocupar. Primeiro, uma ferida, uma ferida que não cicatrise. Isso chama a atenção que possa ser um câncer de pele. Uma ferida que não cicatriza sozinha num prazo curto, por exemplo, de uma a duas semanas, isso já gera atenção. E o segundo grupo de lesões são as manchas. como eles já citaram, uma mancha, que é aquela mancha escura, que a gente chama de mancha pigmentada, que cresceu, que mudou de cor, que ficou irregular, que está doendo, que está sangrando. Isso tudo gera uma preocupação e gera necessidade de procurar um especialista ou um médico geral para indicar qual o melhor caminho percorrer para o diagnóstico e um eventual tratamento de acordo com a necessidade do caso. Você falou sangramento, dor, coceira também pode ser um sintoma? Pode ser também. Uma lesão que não coçava e passou a coçar de uma hora para a outra. Uma mudança de um padrão antigo que o paciente apresente. Isso vai chamar a atenção que possa haver alguma coisa nessa lesão que mereça cuidado diagnóstico. Aí, procura um especialista. Como é que é feito esse diagnóstico? Como é que, o que é que pode indicar ou trazer segurança de que aquilo não é um sinal, uma coisa comum, mas é um câncer? Qual é o tipo de doença? A princípio, a gente vai fazer uma avaliação clínica, examinar o paciente como um todo, avaliar toda a pele e aí, no caso de lesões, sinais, manchas, a gente avalia o aspecto dessa lesão. Então, o base celular, que é esse tumor que a gente comentou, que é o mais frequente, ele tende a ser ou uma pápula, uma bolinha transparente, brilhante, ou ele pode ter ser rosado, ter pigmentação enegrecida. Então, o aspecto típico do próprio tumor. E a gente pode também aumentar essa sensibilidade na avaliação com um exame com um aparelho chamado dermatoscópio, como se fosse uma lupa, uma luz especial, onde a gente consegue observar detalhes dessa lesão. Então, isso ajuda bastante no diagnóstico. E como ele comentou, já é uma lesão que passou a sangrar, que não cicatriza, isso tudo são indícios, realmente, e aí a gente fecha esse diagnóstico clínico. A partir daí, a gente, se permanecer a dúvida, a gente pode tirar um fragmento dessa lesão e mandar para análise, que é um exame histopatológico. Mas na maioria das vezes, pelo menos no base celular... Análise é a termida biópsia? É a biópsia, exatamente. Vai mandar para a biópsia, a gente já... Fica preocupado. Mas hoje em dia, quase tudo que a gente tira, a gente manda para a biópsia, porque é melhor garantir. E agora, existe no caso do carcinoma espino celular, que é aquele intermediário, de agressividade intermediária, ele geralmente, na maioria das vezes, vem de uma lesão anterior que a gente chama de pré-maligna. Essas lesões são bem comuns, principalmente pessoas idosas, clarinhas, que são manchas, ásperas, no caso, ceratose actínica. E essas lesões em si, elas não são problemáticas. A gente trata com medicamento, com cauterização, mas elas podem evoluir para o carcinoma espino celular. Então, é uma lesão que se torna elevada, endurecida, ulcera, e pode coçar, como o colega mencionou. E o melanoma é aquele que eu já havia comentado, uma pinta negra nova ou uma antiga que mudou o aspecto, passou a coçar, ou a sangrar, ou cresceu, mudou a coloração. Agora, infelizmente, existe também o melanoma amelanótico, que é o mesmo tumor, só que ele não vem negro, ele vem ou cor da pele, ou sangrante, como uma ferida. Isso é um difícil diagnóstico. Aí a gente tem que partir para a biópsia, realmente. A pele, por sorte, a pele é o nosso maior órgão que a gente tem no corpo. E, por sorte, ela é toda visível. Então, diferente, por exemplo, se desenvolver um câncer de fígado, um câncer de cólon, que a gente muitas vezes faz o diagnóstico tardio, a pele não. A pele, a gente consegue identificar precocemente, por isso que é um câncer que se previne, né? Então, todas as características que a gente comentou aqui, qualquer alteração que acontecer, uma mancha, uma pinta, ou o que os colegas comentaram, procurar o especialista que ele, através do diagnóstico acurado, vai fazer a biópsia ou vai fazer a retirada mesmo da lesão e mandando para o laboratório a gente consegue identificar de maneira precisa o tipo de câncer que é. tem gente que tem tendência para a pinta, né? Tem gente que tem tendência, parece que elas brotam, elas aparecem mais, os sinaizinhos, tem gente até que acha um charme, né? Fica cheio daqueles sinaizinhos e tudo. Essas pessoas, elas devem se preocupar mais, elas devem fazer um acompanhamento mais forte com o dermatologista, por exemplo? Sim, porque aumenta a chance, né? Particularmente, você tem maior número de lesões proporcionalmente vai aumentar a possibilidade alguma delas de se transformar e também porque fica mais difícil dela observar alguma alteração, já que são tantas, ela não vai conseguir prestar atenção em uma ou outra, né? Então, fica mais complicado. Então, essas pessoas têm que procurar o dermatologista com maior frequência para ser feita uma análise de cada lesão. Porque ter pinta é normal, né? Mas se acontecer alguma alteração, essa alteração tem que ser detectada precocemente. a gente sabe que é um dos fatores de risco, né? Pacientes que têm mais de 50 ou 100 pinta ao longo do corpo é um fator de risco para desenvolver câncer de pele. Normalmente, são fototipos mais, tipo 1, tipo 2, pele clara, olho claro, olhos azuis, o cabelo ruivo, o cabelo claro. Então, com maior chance de desenvolver o câncer de pele. Essas pintas vão refletir uma exposição solar, muitas das vezes. É uma resposta do organismo a essa exposição solar. Então, é um sinal de que houve uma agressão e maior chance de câncer de pele também. Então, é mais um sinal de cuidado e necessidade de acompanhamento. Como ela falou, a avaliação dermatoscópica, que é uma avaliação seriada e que pode ser feita se acompanhamento seguido, muito boa e que serve para mapear esse tipo de lesão e o paciente quando disponível isso. Idosos também, né? A pessoa vai ficando mais velha, as pintas começam a aparecer, né? Até no envelhecimento natural da pele, às vezes, as pintas começam a aparecer. Qual a recomendação de vocês aí? É procurar o dermatologista para fazer uma avaliação, realmente. Porque muitas das lesões do idoso não tem risco de transformação, né? Que a gente chama de seratose seborrica. Elas são escuras, assustam, mas elas não têm risco. Mas, para fazer essa diferenciação, aí só o especialista mesmo. É bom olhar, né? E dá uma passadinha, garante que é uma pinta normal, que não tem problema nenhum. Hoje em dia, até com a tecnologia, existem aparelhos que a pessoa fotografar do corpo inteiro, né? E se registra no prontuário dela com uma fotografia que se consegue ampliar aquela determinada pinta ou aquela lesão. E como ela vai fazendo os exames periódicos, então o dermatologista, né? Consegue avaliar a alteração que teve comparando com fotografias, né? E se tiver, fazer o tratamento para aquela pinta específica, por exemplo, né? Isso é mais recomendado para quem realmente tem muitas pintas, porque aí fica mais difícil a gente fazer um acompanhamento de cada uma delas. E essa é uma tecnologia que ajuda bastante. Tratamento. Qual é o tipo de tratamento aplicado ao câncer de pele? Cirurgia também tem a questão das quimioterapias? Como é que é? Como é o tratamento? O principal tratamento é cirúrgico, né? No caso, por exemplo, do basocelular, que é um tumor de menos... não tem risco de metástase, uma lesão pequenininha, a gente até pode tratar no consultório com uma curetagem, uma eletrocoagulação, mas o mais correto é realmente a retirada cirúrgica, porque a gente consegue saber se tirou totalmente, se não sobrou nenhuma margem comprometida, e aí isso diminui o risco de haver uma recidiva do problema voltar. Então, assim, eu particularmente, na maioria das vezes, principalmente lesões um pouco maiores, eu encaminho para os colegas cirurgiões plásticos para eliminar totalmente a lesão. É importante lembrar que, por exemplo, o basocelular, já falando dos tipos de câncer de pele, o basocelular é o mais comum, então mais cerca de 70% dos cânceres de pele é basocelular. Quando bem diagnosticado e feito tratamento cirúrgico, 100% de cura do paciente, né? Então isso é muito importante. A primeira abordagem é muito importante. Então, se o paciente quer uma alta taxa de cura, acima de 90%, que é o que é relatado, ele tem que ser bem tratado na primeira vez. Então, para isso, a gente tem que saber qual é o diagnóstico e tratar corretamente. Então, a cirurgia permite que seja comprovado, como ela falou, que foi retirado tudo através do exame da biópsia. O material normalmente é enviado para a biópsia e você tem a comprovação do tipo realmente, da extensão, e se há necessidade ou não de algum outro tratamento, que pode até ser mesmo uma radioterapia, independendo da lesão e do tipo da doença, e até mesmo um tratamento quimioterápico, dependendo da situação em casos muito específicos. Mas a abordagem inicial é muito importante. Tem que ser feita corretamente com uma comprovação de que houve tratamento correto para que haja cura e a vida do paciente permaneça de uma forma normal. Perfeito. Vocês, né? Quer dizer, aqui a gente tem os especialistas que são os anjos dessa doença, né? A dermatologia que vai olhar, vai identificar, vai dizer, é hora de cuidar desse negócio, especialmente cirurgiões plásticos que vão nos livrar do problema, né? Para quem tiver, mas o mais importante, efetivamente, é a prevenção. A prevenção. A gente tomar cuidado é não deixar acontecer. E aquilo que vocês estavam falando, porque o câncer não é algo que vem da noite para o dia, né? É algo mais lento. O da pele, ele pode ser, talvez, identificado com mais rapidez porque quando começa a aparecer a gente já está vendo, né? Não precisa ter sintoma de nada. Você está vendo sintoma de dor ou alguma coisa, você está vendo e consegue ter uma ação mais rápida, né? Então, depende muito, muito, muito de cada indivíduo de se cuidar, não é mesmo? Eu já preciso ir para o nosso último intervalo, vou para o intervalo e volto para as nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá. É isso aí. Nosso objetivo é sensibilizar você, chamar sua atenção para a questão do câncer de pele. Esperamos que você tenha ouvido direitinho o que a gente falou e comece a ter atenção, não é para ficar tenso, não é para ficar preocupado, não, é só para ter atenção e se cuidar. Faz parte daquela questão da gente ter uma vida plena, abundante, saudável, afinal, tudo que a gente quer é qualidade de vida, né? E cuidar da pele faz parte dessa história, já que a gente possa ter qualidade de vida. Muito bom, muito bom conversar com vocês. Olha só, quando uma pessoa identifica, quando é diagnosticado um câncer de pele, quais devem ser os principais procedimentos, onde procurar ajuda, como é que faz? O câncer de pele deve ser incluído como um item da prevenção da saúde da pessoa. E para isso, no momento que diagnosticar alguma alteração de pele, procurar assistência básica, seja em saúde pública ou seja em saúde privada. Na saúde privada é mais fácil. Em termos de saúde pública, acredito que a pessoa, o paciente, deva procurar o posto de saúde, que é a unidade básica de referência. Em qualquer lugar da cidade ou do Brasil, isso é existente. e a partir daí vai ser feito o diagnóstico, vai ser aceita a avaliação pelo profissional, seja o dermatologista, seja pelo clínico geral e após o diagnóstico ele vai ser direcionado por unidade de saúde, seja do sistema público, seja de unidade média e complexidade ou uma unidade de maior complexidade de acordo com o diagnóstico para que não haja demora e que o tratamento possa ser feito de uma forma correta. Na nossa cidade, nós temos estruturas aqui no Rio de Janeiro de média complexidade, hospitais gerais, hospitais especializados em câncer, que é o Instituto Nacional de Câncer e o Hospital Mário Creve, que é um hospital que eu também trabalho, que é um hospital filantrópico com convênio com o SUS. Então, o importante de ficar é que o tratamento pode ser feito pela saúde pública perfeitamente, desde que haja o diagnóstico e o procedimento correto para isso. Eu não resisto a colocar aqui uma crítica para o nosso sistema de saúde, porque muitas vezes a gente tem acompanhado alguns casos e pessoas com o diagnóstico de câncer, não necessariamente o de pele, mas também e todos os médicos, de uma maneira geral, todos vocês afirmam diagnóstico rápido, ação rápida é fundamental para a gente combater esse tipo de problema e muitas vezes para se conseguir o exame adequado, você vai lá e tem que ouvir três meses de espera, não sei quantos meses de espera e aí é dramático, porque a pessoa que sabe que está com problema tem que esperar três meses para algo que tinha que resolver rápido, a gente espera que isso melhore, porque é uma falha acho que quase que imperdoável do próprio sistema, mas está aí, acontece. É um reflexo de todo o contexto que nós estamos incluídos. Exato. E quem está na linha de frente sofre isso na pele, cada etapa dessa que eu rapidamente citei é exatamente o que você falou, é uma etapa que demora e as pessoas ficam angustiadas com o diagnóstico que só piora e só muda a conduta que a gente vai ter que tomar com influência direta na vida da pessoa. É isso aí. Por isso, inclusive, é que a gente tem que ter muito mais atenção e ficar ligado para buscar atendimento e buscar correção desse tipo de problema. Muitíssimo obrigada pela presença, pela participação de vocês. Sua despedida e comentário final? Então, eu acho mais importante para ficar aqui o Dr. Frederico e o Dr. Elizabeth falou, o melhor tratamento é a prevenção. Então, as pessoas que ouviram o programa e assistiram essas informações todas que a gente passou, que elas então agora elas peguem e também repassem para os seus familiares, seus conhecidos e comecem a prestar atenção na sua própria saúde e cuidar delas mesmas e das pessoas também que estão ao redor dela. Eu quero chamar atenção para a sua fala que as pessoas peguem, que elas prestem atenção e que elas divulguem. Porque às vezes a gente divulga muito, né? A gente divulga muito. Pega lá, vai para o Facebook, posta e tal, mas acaba que não prestou atenção para si mesmo e tem que prestar. O mais importante disso é que a gente fique ligado e faça alguma coisa com a informação que a gente tem. Bacana. Doutora, eu fiquei muito feliz de participar do programa, achei muito interessante e muito importante também porque a gente tem que realmente que alertar as pessoas da necessidade da prevenção, né? Não esquecer também das crianças, né? Como nós comentamos durante a palestra. E eu gostaria de aproveitar para comentar com vocês que a Sociedade Brasileira de Dermatologia, preocupada com essa questão da prevenção, está implementando agora uma situação onde os relógios de rua vão passar a demonstrar o índice de radiação ultravioleta. Então, a gente tem o calor o ano todo, o sol o tempo todo, mas agora a gente vai ter como saber quando realmente há necessidade maior de proteção com filtro, roupa, chapéu, óculos, Eu achei isso muito interessante. E qual é a informação que vai ser colocada? Vai ser colocado o nível, né? Se é o nível 1 e 2, ele coloca como baixo e aí vai ser divulgado também como é que é feita essa prevenção. Nesse caso baixo, basta no horário de meio dia procurar uma sombra, não precisa ser nenhuma proteção exagerada e a partir daí já começa a haver necessidade de filtro solar, uso de... Eles vão colocar quando for muito intenso, necessidade de roupa, chapéu e óculos e eu achei isso bastante interessante. Bacana, excelente, excelente. Eu dou. Muito obrigado pelo convite, obrigado às colegas. pela oportunidade. Acho que a principal mensagem é que a pele é um órgão que a gente deve se preocupar, não só pela beleza, com cuidado em geral com a pele, que isso já é amplamente conhecido, mas também com a prevenção do câncer de pele que é muito frequente. Raramente, pode ser uma lesão grata que pode levar à morte. Basicamente, temos que lembrar que é um exame que deve ser feito como os outros que são feitos normalmente, seja no homem da prótese, da mulher de mama e uma avaliação geral. A ideia que deve ser lembrada por todos. E na dúvida, procure um médico, procure um generalista, um especialista, para um diagnóstico e para um tratamento em tempo hábil e correto para a cura total. É isso aí. Nosso dever é informar, provocar reflexão e disseminar informação. e eu acho que a gente cumpriu o papel. Muito obrigada a vocês, obrigada a você também que está em casa, participou conosco do programa de hoje. Agora é com você, é hora de você fazer a sua parte. Terminamos o programa, Cabeça para Cima de hoje. E você sabe que aqui, no final do programa, sempre tem boa música. E quem canta para a gente hoje, abençoando a gente, é a banda Reality, que vai tocar com a música agora. Paz com vocês. Muito obrigada pela presença. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olho para os montes De onde vem meu socorro Ele vem do Senhor Não deixa vacilar meus pés Aquele que me passar Nunca vacilará Tornizará Guardar os céus Protegerá Ao não chegará Sem Deus Me pormeteu Abençoar Abençoar A glória de Deus Estar neste lugar Jesus Guardar de todo o mal A glória de Deus Estar neste lugar Jesus Guardar de todo o mal Eu sei poder de Deus nascer neste lugar Ele pode, Ele cura, Ele quer te salvar Eu sei poder de Deus nascer neste lugar A esperança do Deus O impotente Peste com a realidade Ser inteligente A vista é nossa Não vamos parar Se Jesus te prometeu Eu posso confiar Deus é meu, escuta a minha fortaleza Escuta essa mensagem, amigo Nunca mais te desça Não desanime, não te devo vencer Essa batalha já foi grande Em nome de Jesus Cristo A vista é nossa Não vamos parar Se Jesus te prometeu Eu posso confiar A vista é nossa Não vamos parar Se Jesus te prometeu Eu posso confiar Oh, 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 oh Estamos juntos aí Bigfoot Banda reality Mostrando pra você Como é que se faz Oh, oh, oh Confia em Jesus E pra que mais, mano Vamos parar Eu olho para o alto De lá Vem meu soco Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim E pra que mais